As indicações de hoje, lá no vereador Lucas, eu achei muito importante. Dessas indicações que entraram aqui nesta casa, foram uma indicação muito simples, mas eu achei muito importante. Por quê? Marcar consulta pela internet. Gente, marcar uma consulta, a gente chega lá e marca a consulta para 10 dias. E a gente fica esperando, esperando. Às vezes, quando vem chamar, a pessoa não localiza mais o telefone, a pessoa perdeu o telefone, às vezes não consegue ligar para as pessoas, as pessoas ficam com uma dificuldade, que doença não espera dia nem hora. A doença é bem inesperada. E a gente marca a consulta para 10 mil dias. Então, pela internet, eu acho muito importante. Também, os exames de alta complexidade, que é difícil de achar, e eu acho que a internet dá mais acesso, lá naquela fila, as pessoas não vão para mim de madrugada, para matar uma coisa, tudo hoje é chegado, tudo hoje é nada, por que não também as consultas médicas pela internet? Muito bem, libera, eu gostei do meu amor. Falando também nesta casa, nesta noite, eu vou falar sobre o lixo também. O lixo com essa briga dessas empresas, quem vai ficar, sabe que bom, quem é, quem. A pessoa não está sendo prejudicada dos moradores, porque foi muita cúmulo de lixo na cidade, muita cúmulo de lixo, e as pessoas não querem saber que as vergas continuam vindo todo mês. E o lixo é por lá. Passei da praça Nossa Senhora da Conceição, aquele monte de lixo, empatando até os tráficos de carro. A pessoa que vai subir dali, a frente da casa do seu irmão Pimentel Ribeiro, falecido de um irmão Pimentel Ribeiro, de uma lua de lixo acumulado por intubo, por mato, aí via de carro ali, sem visão, a pessoa que vai subindo, aquela lua que foi atrapalhando o trânsito, e arriscada até ter uma bota, porque o carro bateu, ter uma bota cada um lixo, que isso foi demais. E as pessoas não têm que pagar o preço por causa de empresas, porque a verga vem todo mês. Eu acho que as coisas devem ser feitas por falar a coisa com sinceridade na cidade. O que eu vi, que eu gostei, tem que ser viva a cidade. Tem que ser viva. O lixo é saúde para a população. Nós sabemos que aquele lixo acumulado há mil, dois, três, já não foi só lá. O parque, eu vejo a cidade toda passou por esse problema essa semana. Então está aí o meu apelo para que isso não aconteça, porque a verga vem, e eu não admito isso. Nós não merecemos isso. Outra coisa que eu vou falar aqui nesta noite é sobre Avenida Getúlio Vargas. Meu Deus do céu, com aquela chuva, sabe o que é que está impedido? Os moradores, tudo aracado, gente. As pessoas não estão entrando no comércio para comprar. Quem deixou que o seu comércio sobrevivem daquilo, não tem topo em dentro, porque as bocas de louco não estão todas entupidas. Uma coisa que pode ser limpa. Falta o quê? Funcionários, a prefeitura fiscalizar, não dá limpar. O pessoal está tendo transmissão, ninguém pode entrar nas suas casas. As entradas de tomada de lixo vão forar a limpa, veste, nós ainda menos pessoas que estão ali, morando aqui no local. É difícil, por causa de limpeza. A limpeza que falta as bocas de louco. E não é difícil mais uma coisa desse. Outra coisa que eu vou falar nesta noite sobre o projeto que nós estamos discutindo aqui sobre o trânsito, a mudança de trânsito, a lei municipal vai mudar o trânsito. Estamos aqui discutindo, está comendo a discussão daqui, foi muito importante. Parabéns, senhor presidente, por convidar pessoas com o prefeito para nos ajudar. Porque eu falei aqui que é um projeto muito importante que a população não vem e depois que o variador aprova, sem apoio, sem a participação do povo, o variador fica queimado. A típica eu não botei, não que na época não era variador, eu também botei antes para não pagar típica. Mas o povo ficou criticando os variadores. Precisamos da ajuda. Outra coisa, eu digo que o alimento municipal é importante, nós sabemos a dificuldade, a cidade pequena, a desorganização, mas nós também temos que pensar na sociedade, as pessoas que não têm condição de pagar uma limitação. Mas está falando aqui o que o senhor presidente falou, desse dinheiro de multas que vão buscar os governos, que é a lógica da pessoa que só se comete com multa, ser investido em... como o senhor falou, o senhor presidente, eu tentei aqui o atuado no negro, que eu falei na saúde, mas não pode, tem que ser revertido. Pode falar, presidente. Bele, bele, fala, às vezes a verba de algum... é custo, aí a lei federal, caramba, mas tem um projeto municipal, e o recurso fica num município, mas é que o típico é que está liberando, é que ele vai precisar. Não é verba da saúde, o cara em nome, para a saúde. Eu dei a ele de aplicar a essa verba para fazer esse projeto para as pessoas que amassiam, com deficiência na promoção, não é? Quer dizer, que é um pessoal que é aqui na assistida e todo mundo vive. O Eletivo pode sim aplicar essa verba que vier depois de fazer investimento na área do trânsito, para receber campanha educativa e não só brasileiro tem que colocar na educação mais excepcionada, mas tem tudo especial, que para mim são diferenciados, são diferenciados e merecem tratamento diferenciado. Pode aplicar sempre na educação que é o pessoal, muito obrigado, senhor presidente. E eu também, eu sugiro o seguinte, que essa verba que vai ser aplicada pelos gestores podem também, na minha opinião, ser aplicada em carteira de habilitação, porque hoje eu vou conseguir uma carteira de habilitação cara, que é o pobre que consegue tirar uma carteira de habilitação. Uma pessoa se habilitada hoje, tomar uma aula para tirar carteira, taxa uns 3.504, com custo de aula, simulado, tudo a gente paga, é uma coisa, uma coisa pra dar, porque hoje já é um custo tipo 3.504. Não tem mais o simulado da educação não? Quando eu tirei a minha, eu estou levando a minha carreira agora, vereador. Tem 4 anos, eu paguei 2 simulados, uma autoescola e a do educação. Lá no SAC, eu paguei também. Graças a Deus, que é uma coisa minha, que estão tirando, que é muito dinheiro e se gasta que a gente não tem o pobre e não tem condição de pagar. Acredito também o seguinte, nessa lei de trânsito, eu digo que primeiro, na minha visão, a cidade tem que ser estruturada, primeiro, ser sinalizada, toda, organizada. aqui, as pessoas que estão cobrando, não tem acesso aos cadeirantes, nessa praça de todas, quase, não tem acesso aos cadeirantes, que elas vão abrir subida, para os cadeirantes não tem, tem praças aqui na cidade, que não tem, elas não podem acessar. A Palmeira, as milhares, não tem nenhum, ou outro, ali na Palmeira, e precisa, precisamos organizar, sinalizar, educar, e depois cobrar. A minha visão é essa, e, tá aí, vou pensar também, na hora de dar o meu voto, porque é uma coisa que vai trazer trastorno, vai trazer benefício, vai trazer também trastorno à sociedade. Por hoje é só, e muito obrigada.